olá malta bem hoje estou aqui para vos dar uma grande dica também eu estou aqui de volta de um descenso top de um mini ok este aqui até dá ainda alguma luz estão vê-lo ali ainda dá mas não dá a luz toda pronto então o carro está a ser para dizer que não tem o descenso top não é falta de uma lâmpada mas eu como sou muito a teimoso como vocês sabem eu desarmei isto isto é fácil de tirar ok tirar uma peça daqui ele sai fora e eu desarmei o que é que se passava com isso e o que é que eu descobri que já na primeira vez que isto acontece se vocês mexerem nesta pecinha preta aqui ele fica bom querem ver vou passar por aqui ainda há um bocado deu viram viram em princípio está dessoldado estão a ver eu não estou a mexer desculpe lá que só com a mão não resulta muito bem mas estão a ver o que é que está a acontecer em princípio esta peça está dessoldada e eu vou soldá-la e vai ficar só vai ficar bom isto na bm e uma fortuna e certeza que esta peça está dessoldada está bem se vocês fizerem assim aqui um toque a ficar bem bem pronto na parte trás estão a ver como é que isto é eu vou ali com ferro da vontade vou dar um toque até ver se ela fica boa pronto mas já viram antes comprar vamos ver se é daqui se for daqui é só soltar esta peça no sítio que ela fica boa está bem pronto Fica a dica Espero que se safem Este aqui nem está para dar Está muito bem Oi, viram? Viram que está o mau contacto Que existe aqui neste coiso? Estão a ver? Viram? Ele de vez em quando pisca? Pronto É mesmo dali Pronto Eu vou dar com um bocadinho Do ferro de soldar A ver se arrebita aqui A soldar isto Eu não tenho mais Eu tenho estes três Eu mexi e não fez nada Mas onde fez foi mesmo neste Tem a ser algum Eu não sei muito bem o nome disto O nome técnico Vá, digamos Oi, viram? Viram? Estão a ver? Queda ali Eu estou mexendo ali E ele está a ficar bom Bem, pronto Fica a dica Espero que se safem Isto é teia caro No ferro velho Também pode estar igual E assim Para vocês já saberem De onde é que é E ver se conseguem safar Como eu, está bem? Isto é uma graça Que estou a fazer Um amigo meu Que é ver ele ficar contente Eu vou tentar safar De certeza que é dali Vou quer dizer Que o ferro soldar um bocadinho É ver se fica Olha, olha Até está a pescar, coitado Agora até está a pescar Pronto Não interessa Pronto Fica a dica Espero que se safem Sejam curiosos Se não soubem Não mexam Está bem No meu caso Eu sei que não estou a fazer mal Nenhum a isto O mal pode acontecer É que derretei a placa E isto nunca vai trabalhar Mas eles a metem aqui Compraram o novo E ver se com isto Eu consigo safar Coitado Pronto Fica a dica Subscreva o canal Fica mais um vídeo Mais uma dica Obrigado por assistirem Um grande abraço Subscreva o canal É grátis Eu vou continuar a fazer mais vídeos E muito obrigado por assistirem Obrigado por assistir E aí